Eu vim para a China trabalhar com moto e a estrada na China e no Brasil é diferente, então o amortecedor era diferente. Então a gente ficou uma semana trabalhando no amortecedor para poder deixar no padrão no Brasil. Problemas de qualidade, escapamento. Escapamento era cromado e tínhamos que fazer inspeção 100%. Só que eles não tinham uma sala para fazer inspeção. A gente tinha que abrir o escapamento e deixar tudo no chão. E aí vai um por um. Mil motos, 500 motos, 700 motos. Um por um escapamento. Esse foi lá atrás. Isso foi em 2006, 2006. De lá para cá mudou bastante, melhoraram bastante. O chinês meio que parou de copiar, eles começaram a fazer design próprios. Então deu uma evolução boa na produção na China. Sim, sim. Mas adianta que sim. E hoje em dia, você acha que esse avanço de tecnologia, o que foi o principal, quais fatores você acha que mais contribuiu para eles? Lógico que tem produto que até hoje não é bom, talvez está trabalhando num mercado mais barato, ou talvez eles ainda, aquela fábrica em particular, não tem ainda a tecnologia e o acesso, o time de engenharia para fazer um produto melhor, com a qualidade maior. Mas se você pegar uma empresa que 17 anos lá atrás tinha um produto de mais baixa qualidade e hoje tem um produto muito bom, o que você acha que foi o principal parâmetro, a principal coisa que ajudou? Foi investimento em engenheiros mais capacitados ou em treinamento? Ou foi aprender tecnologia com outras empresas americanas, europeias, japonesas, da Coreia? Ou então foi, o que você acha que causou essa mudança, sugestão de cliente? Eu acredito que... Investimento em sistema, o que você acha? Quando uma empresa, eu acho que a grande sacada do governo chinês foi o seguinte, empresas de estrangeira na China, só que tem que fazer uma joint venture com uma empresa chinesa, faz joint venture com uma empresa chinesa. Empresa de moto vem para a China e faz uma joint venture com uma empresa da China. Então, com isso, os engenheiros chineses começaram a aprender a tecnologia dessas empresas. Mercedes, Audi, Volkswagen, Fiat, Ford, Suzuki, Yamaha. Então, eles aprenderam bastante essa parte da tecnologia. E também teve a parte de clientes de fora que vêm o mercado de fora e falam para os chineses, a gente precisa disso, disso, disso. Pô, aqui na China isso aqui é legal, mas no Brasil, na Europa, isso aqui não passa, isso aqui não é legal. Então, eu acho que foi toda uma conjuntura, né? Então, teve tecnologia das empresas, teve os clientes passando o feedback, teve o governo também incentivando com taxa, com o Tax Repound também, ajudando muito. Então, acho que com isso, agora, hoje, a China consegue exportar tecnologia. Sim, legal, muito interessante. E até essa parte que você falou, Tax Repound, eu estou há 11 anos longe do Brasil, eu não sei exatamente como que é no Brasil. Eu sei que tem algum programa de refis para algumas empresas que não estão em dia com os impostos, e aí tem algum perdão da multa, dos juros, eu não sei exatamente como que é. Tem um incentivo fiscal, na verdade. Todo o país tem uma norma disso. É um incentivo fiscal, né? Exatamente, porque você está trabalhando 100%, fazendo importação, eles te incentivam para você fazer mais importação, e como é um cidadão que está pagando certinho todos os impostos, então é uma coisa assim para motivar, entendeu? Valeu?